Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se, assim você ajuda o canal a crescer. Nesse vídeo, trazemos uma curiosidade do filme A Arca de Noé, de 1928. Durante a filmagem de uma cena, o volume de água utilizado foi tão grande, que acabou matando três figurantes, enquanto outras pessoas sofreram ferimentos graves. O desejo do diretor por filmar uma cena de inundação realista era tão grande, que ele acabou ignorando os apelos para que usasse maquetes e não pessoas e animais reais. Foi graças a esse acidente que foram implantadas normas mais rígidas de segurança para os dublês, no ano seguinte. Por hoje ficamos por aqui e agradecemos a sua audiência. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Ative também o sininho para receber as nossas notificações pois voltamos a qualquer momento com mais dicas, listas, curiosidades, releituras e muito mais sobre cinema, aqui no Cinema Aquiles. E se inscreva no canal.